A natureza sempre nos presenteia com uma variação de aves que são um verdadeiro show. Com uma vasta lista que vai de raras a exóticas, de coloridas a fofas e de cantoras a dançarinas. A verdade é que esses animais incríveis sempre nos surpreendem com seus espetáculos. E conquistam milhões de admiradores ao redor do mundo. Cada região possui suas espécies endêmicas, raras ou exóticas que as tornam especial. No Brasil algumas regiões se destacam por possuírem suas espécies de aves específicas, verdadeiras joias para os admiradores e amantes dos pássaros. Neste vídeo vocês vão ver aves incríveis e com cores magníficas. Bem-vindos ao seu canal Top 10. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito aproveita para se inscrever. Deixe seu like, ele ajuda na divulgação dos nossos vídeos. O Curió é uma ave passeriforme da família Traupidae. Também é conhecido como bico de furo. Essa ave mede aproximadamente cerca de 14 centímetros de comprimento e pesa entre 11 e 14 gramas. O macho é preto na parte superior do corpo e castanho avermelhado na parte inferior, sendo a parte interna das asas na cor branca. O bico é bastante robusto, é utilizado para abrir sementes e apresenta uma mancha acinzentada na base da mandíbula. Tarsos e pés enegrecidos. A fêmea e os imaturos possuem plumagem toda parda. Essa ave alimenta-se basicamente de alguns insetos, sementes e em especial a semente do capim navalha. O Curió constrói seu ninho em paredes finas, em formato de xícara. O período de acasalamento inicia-se no final do inverno e dura até o término do verão. A fêmea põe dois ovos brancos esverdeados com manchas marrons. A eclosão ocorre cerca de 13 dias após a postura. Após 30 dias do nascimento, os filhotes já estão prontos para sair do ninho. Os seus habitats naturais são, florestas subtropicais ou tropicais úmidas de baixa altitude e florestas secundárias altamente degradadas. Bigodinho O bigodinho é uma ave que pode ser encontrada em todo o Brasil. Esse pássaro também é conhecido como bigode, papa capim, estrelinha entre outros. É muito comum em clareiras, plantações, bordas de capoeiras, principalmente nas proximidades da água. É um pássaro que mede aproximadamente entre 10 e 11 centímetros de comprimento e pesa entre 7 e 12 gramas. O macho é inconfundível, pelas áreas brancas na cabeça, responsáveis pelos nomes comuns. O contraste do negro do restante da plumagem das partes superiores é marcante. As partes inferiores são levemente cinza claro e, sob sol forte, podem parecer brancas. Bico característico, pequeno e todo negro junto com a longa cauda. A fêmea é toda parda, um pouco mais clara nas partes inferiores, essa característica morfológica ajuda a caracteriza lá. Também o bico relativamente pequeno e com tom amarelado, principalmente na parte inferior. Essa ave alimenta-se basicamente de sementes. E é atraído facilmente com milho triturado nas quirera. O bigodinho vive em pares espalhados durante o período reprodutivo. A fêmea tem de 2 a 4 ninhadas por ano, põe de 2 a 3 ovos em cada uma. Como nas demais espécies do grupo, o macho demarca o território, cabendo à fêmea toda a tarefa reprodutiva. Seu habitat são campos abertos, campos cultivados e capoeiras. Devido ao seu belo canto, essa ave sofre com a captura para o comércio ilegal, causando uma redução no número de aves da espécie em boa parte do país, especialmente no Nordeste. Bico de pimenta O bico de pimenta é uma ave parceriforme da família dos Traupidae. O pássaro também é conhecido como pimentão e bico de fogo. A ave mede aproximadamente cerca de 22 centímetros de comprimento. Possui o corpo negro com bico vermelho-pimenta bem destacado que facilita sua identificação. No macho adulto, o pescoço anterior é negro, formando um babador mais escuro que o resto do corpo. Não há dimorfismo sexual entre as fêmeas e os filhotes. Os jovens possuem as partes superiores, cabeça e pescoço anterior preto com o resto do corpo na cor chumbo. Nos machos e nas fêmeas predomina a cor chumbo no corpo todo, bico anegrado na parte superior, e totalmente vermelho-pimenta quando adulto. O bico de pimenta é uma ave que alimenta-se de frutas e sementes. Essa ave vive aos casais no interior de matas. A fêmea tem em média duas ninhadas por estação e põe três ovos em cada uma. Peixe frito pavonino O peixe frito pavonino é uma ave cuculiforme. Esse pássaro mede aproximadamente entre 27 e 30 centímetros de comprimento e pesa entre 40 e 54 gramas. Esse pássaro usa a cauda e as asas para movimentar as folhas caídas no chão enquanto caminha ou fica parado. Esticando o pescoço para capturar as presas em fuga, afugentadas pelo movimento que causou. Alimenta-se principalmente de pequenos insetos, larvas e minhocas. Seus hábitos reprodutivos são parasitários. Com ninhos fechados em forma de bolsa pendular. Lembrando que como a densidade dessa espécie é naturalmente baixa, num ambiente fragmentado isso pode aumentar ainda mais sua possibilidade de extinção local. Patinho de asa castanha O patinho de asa castanha é uma ave parceriforme. O pássaro também é chamado de patinho gigante. O patinho de asa castanha é uma ave inconfundível por causa do seu bico completamente achatado, de onde surgiu o nome de patinho. É uma ave que mede cerca de 13 centímetros de comprimento. Possui uma coloração onde predomina o marrom esverdeado nas partes superiores, algumas penas das asas são marrom acastanhadas. A cabeça apresenta uma crista branca, que se arrepia em situações de excitação ou estresse. Tem a garganta branca e peito marrom sujo, que se torna quase branco no abdômen. O patinho de asa castanha alimenta-se basicamente de insetos. Esse pássaro pode ser encontrado na mata atlântica, matas de araucária e matas subtropicais. São encontrados quase sempre em casais, acompanham bandos mistos pelos estratos baixos, tanto na mata primária quanto na secundária. Deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo, e se vocês já conheciam essas aves raras e coloridas. Até o próximo vídeo!